Boa noite, galera! Eu vi essa dinâmica em outros canais de internet e achei legal fazer... No meu caso, se algum dia meu canal se tornar conhecido, as pessoas vão conhecer um pouco sobre mim. 50 coisas sobre mim que ninguém sabe. Não gosto de mentir. Alguns sabem, aliás, e outros não. Não gosto de mentir. Na maioria das vezes que estou triste, procuro esconder as pessoas que amo para não preocupá-las. 3. Fico nervoso comigo mesmo por deixar transparecer incompetência na minha área. Quando as pessoas me dizem que tenho que tentar outro trabalho, além da área da minha formação. Ainda que seja para o meu bem, que eu reconheço. 4. Fico nervoso comigo mesmo. 5. Próximo. Desejo um mundo mais fraterno, onde não existam pessoas tão ricas que são capazes de comprar alguém e nem tão pobres capazes de se vender. 6. Próximo. 7. Sou uma pessoa tímida, embora não pareça às vezes. 7. Fico triste em ver vídeos de fome no mundo e saber que não posso aliviar o caos existencial dessas pessoas. 8. Tenho o livro da junção política e religião, que é um passo para o fundamentalismo religioso similar ao fundamentalismo islâmico. 9. Próximo. 9. Às vezes gostaria de ter a mesma facilidade que tenho de expressar meus sentimentos como tenho quando escrevo um poema. 10. Próximo. 10. Assisto Chavos até hoje e Chapolin. 11. Próximo. 13. Meus dois heróis,... 16. Meu pai e minha mãe. 20. Meu time do coração... 21. Goiás Sport... 24. Ideologia partidária... 25. Esquerdo moderado. 97. Abomini... 66. Todas as formas de radicalismo. 67. Não sou ateu... 66. Como as pessoas julgam 46. Que todos os historiadores seriam ateus. 65. Eu faço parte de uma exceção, então... 76. Então assim posso dizer... 61. Próximo Não gosto que misture religião com história com conteúdo teológico Próximo Tem vezes que me sinto mal e não falo pra ninguém só para não me preocupar a quem eu amo Sou sincero demais neste mundo darwinista em que vivemos onde alguns mentem para sair na frente dos outros Próximo 97% da classe política na minha opinião não vale nada Próximo Odeio o ensino tecnicista Meus amigos dizem que sou muito inteligente contudo vejo que sou Uma pessoa sensata Sem dita por Pelo saber Minha formação como historiador é o viés marxista Para mim os sonhos são o motor da transformação social Para mim vale mais A vida de um único ser humano do que todas as riquezas do mundo O defeito que tem Sou inibido para certas atividades Considero que sou uma pessoa cavaleira Minha fé é o amor incondicional que tem para toda a humanidade Adoro crianças No futuro quem sabe Encontrar a pessoa amada e ser pai de gêmeos porque eu gosto de trabalhar em dobro Não Não penso que o capitalismo seja uma verdade absoluta Com alguns entusiastas Pretende fazer a sociedade Acredito Realmente em que Em que tem os dois lados O bem e o mal Consigo todavia existir Todavia Todavia existe O livre arbítrio Ao qual escolhi o caminho do bem Os olhos são a janela da alma Os olhos são a janela da alma Meu gosto musical Rock'n'roll, blues, bolsonova, músicas românticas Sertandes de moda, dão, entre outros Tem um pé atrás Com relação a maioria dos políticos Penso que não tem Temos uma democracia perfeita Para fazer juízo de valor De outros governos Quatro Próximo Odeio a maioria dos jornais de TV Porque Acredito que seus editoriais são parciais Cristo Para além das questões teológicas Foi um grande mestre Na arte De pregar o amor incondicional Ao qual ele viveu Na prática Às vezes me sinto Como se estivesse Em um beco Frio e escuro Escuro E bate Com solidão funesta Dentro do mais profundo De minha alma Historiador O historiador Para mim Deve separar A fé do seu trabalho Vejo Pessoas Pregarem A morte de outras Quando Na A luta Deveria ser Pela educação De qualidade Esta vai no ar Vou no achismo É muito difícil Emagrecer Gostaria de expressar Minhas angústias Através da minha fala Às vezes Me sinto Como se Fosse O pior Dos seres humanos Os amigos São a família Que escolhi ter Desejaria Ser mais calmo Para certos tipos De coisas Os meus amigos Levo Eles No mais profundo Do meu coração Considero-me Mais espiritualista Do que religioso Guardo Na mente As memórias Das lembranças De todos Os meus Ex-alunos Embora Vão ainda Seja de novo Minha profissão Sou professor E amo Minha profissão Ainda que Esteja Nessa Imência Neste calvário Que estou A passar Para mim Nem o capitalismo Nem o marxismo São verdades Absolutas E último Se eu fosse Me candidatasse A presidente Da república Só prometeria Fazer O que Eu pudesse Fazer Espero Que vocês Tenham gostado E no mais Tenham uma boa noite Tchau Tchau